salve rapaziada beleza quem tá falando que eu com mais um vídeozinho para vocês e nesse vídeo aqui meus manos eu vou tá falando sobre como ganhar prata né mano aqui no hobby online e vou ensinar vocês a como fazer né mano cada semana aí 10 ms aí né garantido na zona safe então se você é um player que não gosta das zonas pvp tipo red black então vou te ensinar agora como tá tirando um lucro legal aí né de 10m por semana na zona amarela e azul ok então de tudo né se inscreva-se no canal comenta alguma sugestão de vídeo aí e também deixa seu like aí né mano para tá apoiando o canal e principalmente comenta mano porque querendo ou não com a seu apoio aí né de comentário acaba subindo os vídeos e querendo ou comenta alguma ideia de vídeo aí para mim é para te ajudando ok e mano caso você não seja membro ainda tem um botão de seja membro aí me apoia e também tem o link do meu discord na descrição discord do conan que eu acabo fazer um sorteio de prêmio lá de sete dias de prêmio então acaba entrando aí para você tá concorrendo também né rapaziada e sorteio né e lembrando guild né dívida divindade como você quiser chamar recrutando tá bom rapaziada então manos é mostrar para vocês aqui o conteúdo agora né amor eu vim aqui na loja aqui e vou acabar comprando os itens né eu vou tá fazendo simplesmente mano capa da cidade aqui e vou tá explicando uma situação que eu faço né todo assim todo todo dia eu faço esse tipo de rotação aqui no lobby online para eu conseguir aquela grana passiva sem precisar sofrer tanto porque querendo ou não é você tem um dinheiro guardado tem o teu dinheiro reserva né mano é para fazer suas coisas é muito muito bom né e o dinheiro safe sem sofrimento né então você tá comprando aqui os coração né você comprar os coração da quatro cidade que vai ser os coração de videira o montanhoso e o arbóreo acho que arbóreo mesmo que no caso é de linhurst e o outro lá eu esqueci o nome dele é bestial eu acho lembro dele agora tá que vai ser capa de linhurst capa de 34 capa de martiloc e também capa de do céu martiloc e firestelling linhurst e 34 são essas quatro capas que você vai fazer né mano lembrando é você vai tá tirando um lucro legal com o sisteminha aqui que eu faço tá rapaziada o negócio que eu faço então acaba comprando aqui a os quatro corações aqui eu aconselho você sempre que for comprar a capa aqui do adepto acaba comprando ela 4 flat mano na qualidade excepcional porque você consegue é o mesmo peso normal né mano de uma boa ali e você acaba vendendo mais rápido né colocando no preço de uma boa no caso lá quando ela virar a capa de tete essas coisas né então eu vou dizer para vocês aqui mano o quanto você vai gastar agora né em cada capa de tete fornei mano em cada capa você vai ter um investimento de 76k 112 moedas ok e na capa de linhurst você vai ter investimento 69k 867 moeda e na capa de forte dele você tem investimento de 60k 353 60k 538 moedas né então cada capa tem um investimento um pouco maior e um pouco menor pela questão da demanda dela mano então as capas que mais tem demanda geralmente são martelo aqui na marca não é linhurst set for e forte stellen pela questão que são as capas mais usadas no álbum né mano como você já sabe né e elas vão acabar dando lucro absurdo né eu acabei comprando aqui né mano vários corações aqui 10 de cada para tá mostrando você pode tá comprando muito mais aí aumentando teu lucro com a rotação que eu vou ensinar para vocês agora geralmente mesmo anos quando eu vou fazer a rotação eu faço o que mano eu compro ali os coração bonitão e acabo fazendo o que coloco 10 capa de cada em forte stellen coloco 10 capa de cada em linhurst coloco 10 capa de cada em tete fornei entendeu em bridge watch eu acabo fazendo as quatro capa e distribuindo mano nas cidades principais aí ok do álbum online logicamente algumas cidades vão valer muito mais e muito menos você tem que calcular o preço mano se vai valer a pena você fazer a capa em forte stellen e vender em linhurst né você pode fazer a sua rotação no vídeo eu não acabei fazendo transporte mano porque infelizmente vai ficar muito grande e não é muito interessante né mano para vocês ok e vocês vão tá comprando aqui as runa t4 também né você pode comprar ali mano 2 pack de runa 3 pack de runa 4 pack de runa porque é bem barato e é bom para deixar guardar também para futuramente você conseguir fazer mais capas né mano e querendo ou não futuramente um gasto a menos que você vai ter ok um então após isso mano após você conseguir fazer isso comprar as coisas bonitinha né você vai comprar o artefato também artefato de tete forter fato de linhurst artefato de forte stellen e artefato de martilloc você vai acabar indo meus amigos vai acabar indo para o nosso amiguinho é aqui de artefato de encantar né de relíquia vai acabar encantando essas capas aí para 4 um todo mundo já sabe fazer isso aí né eu acho no joguinho aí todo mundo já manja lá em cantar né para quem não sabe aí martilloc esse npc ou em qualquer cidade né mano é o npc que tem esse martelinho do lado aí é pra cima e pra baixo parecendo um coco né então você vai acabar no cucu não é o cucu que fala é coco não sei você vai nesse nesse negocinho e depois você vai para o ferramenteiro né mano eu vou pular parte de um andando na tela com o mamutinho e o ferramenteiro essa esse negocinho aí né que é um martelinho ali é de símbolo ok então você vai para o botar o ferramenteiro lá mano e vai acabar indo na segunda opção de uma bolsa e vai tá clicando na opção 1 já que você encantou e fazendo as 10 capas aí né tanto de forte stellen tanto de linta de martilloc então de 34 lembrando você pode acabar transportando essas capas ou fazendo uma de cada né para que eu vou falar o lucro vocês aqui agora o lucro de cada capa né simplesmente por capa de 304 você vai tá acabando lucrando você acaba lucrando no caso né 12.236 moeda se você fizer 10 122k 860 moeda ok por 10 capa capa de linha rush cada capa de linha você vai tá lucrando aí né um total de 8.551 moedas e caso você faça 10 85k 551 moedas ok capa de forte stellen você vai acabar lucrando 5.039 moedas e se for 10 capas 50k 390 moedas ok e capa de martilloc por último você vai acabar lucrando um total de 7k 308 moedas e vai acabar em 10 capas 73k e 80 moedas ok então mano se você fizer essa rotação de 10 em 10 10 10 10 até o final da semana você vai conseguir fazer seus 10 m de prata aí né com certeza né mas você vai vender no mercadinho ali e rapidinho você consegue se da exemplo de prata e lembrando como eu disse eu sempre faço essa rotação aqui na semana vocês vão ver que eu tenho capa vendendo ali também que eu tinha colocado hoje e eu coloquei mais 10 agora né e martilloc eu acho que agora vou ter 20 né e você pode fazer com 30 em cada cidade também tudo depende de você ok então caso você gostou desse vídeo aqui já deixa o likezão se inscreva-se no canal comenta alguma sugestão de vídeo e também entra aí no link do discord aí né do conan para você tá concorrendo ao sorteio de prêmio de sete dias guia de dive recrutando e mano muito obrigado por ter assistido até aqui vocês são brabíssimos valeu falou e é nóis rapaziada até o próximo vídeo de amanhã que vai ser outro vídeo é um brabo oi 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 e aí